Também em Mantena, duas mulheres foram presas com 40 pedras de craque e um celular. Só que na tarde do domingo, a polícia militar conseguiu chegar até a dupla por meio de denúncias anônimas. Parte do material foi apreendida dentro de uma sacola que estava enterrada em um terreno próximo ao imóvel alvo das investigações. O soldado Gil Lerme Bragança participou da ocorrência e conta outros detalhes. Após os militares Tático Móvel terem recebido informações de que a mulher estaria exercendo tráfico de drogas em sua residência, os militares se deslocaram até o local e realizaram a campana em uma mata próxima à casa. Foi possível visualizar vários usuários de drogas fazendo contato com a autora, momento em que um desses usuários foi abordado sendo encontrado duas pedras de craque. Posteriormente, abordada também a autora, os militares se deslocaram até o terreno, desenterraram a sacola e foram encontrados 40 pedras de craque. Posteriormente, abordada também a autora, os militares se deslocaram até o terreno e foram encontrados 40 pedras de craque. Posteriormente, abordada também a autora, os militares se deslocaram até o terreno e foram encontrados 40 pedras de craque. Posteriormente, abordada também a autora, os militares se deslocaram até o terreno e foram encontrados 40 pedras de craque.